Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu filmei essa cena aí que foi de uma janta nossa aqui em casa. Algumas pessoas sempre perguntam, né, se a gente come comida brasileira aqui em casa. E aí eu gravei, né, pra mostrar pra vocês uma jantinha simples, bem brasileira. Eu fiz o arroz. Gente, esse feijão foi o Patrick que fez. Vocês acreditam que ele colocou até legumes no feijão? Ele pôs abobrinha, várias coisas que eu não coloco. E detalhe, gente, que esse feijão é da latinha, tá? Depois eu vou mostrar a latinha pra vocês. Mas é um feijão que a gente achou aqui que fica muito bom. E essa carne aí é aquele rib eye, né, que eu já mostrei pra vocês que eu tô comprando. Eu fritei com alho. E tinha guaraná, gente, no supermercado Jumbo. Então foi uma janta muito gostosa, muito especial. E continuando, gente, ali a carne, o que eu faço? Primeiro eu selo ela, né, dou uma fritada dos dois lados com alho. Aí depois eu fatio ela, que eu prefiro pra fritar melhor. E depois jogo um cheirinho verde por cima. Ficou uma delícia, gente. Esse vídeo, gente, eu comecei levando a Estela pra escola na quarta-feira de manhã da minha folga. Pra mostrar pra vocês, pessoal, como que tá escuro quando a gente sai pra pré-escola, tá? Aí eu tô ligando as luzes das nossas bicicletas, tá? Aqui você tem que andar com a luz da frente e a traseira acesa. Mesmo que seja na parte da manhã, tá, pessoal? É realmente obrigatório pela segurança. E acontece, às vezes, né, das polícias te pararem. Eu até hoje só fui parada uma vez, gente, mas é quando eu era opera ainda e nem foi nessa cidade. E a polícia ainda me deu uma chance, porque assim, tava escurecendo e eu esqueci de ligar a minha luz, né? Mas você tem que ficar bem esperto. Aí ela só falou assim, liga a sua luz, senão eu ia tomar uma multa, né? Eles multam mesmo. E aí, depois disso, eu fiquei sempre ligeira pra ligar a luzinha assim que começa a escurecer. Porque às vezes você tá pedalando, né? E aí que começa a escurecer e você acaba esquecendo de parar pra ligar a sua luz. E na rua, gente, vocês reparem que todos os postes de luz estão ligados por causa da escuridão, né? Então, essas luzes apagam automático assim que clareia. Então, é sinal que o dia ainda não clareou. Os carros todos com faróis ainda, né? E esse é o caminho da escola. Deixei a Estela na escola, gente, e fui lá pro shopping onde eu trabalho. Mesmo quando eu não trabalho, eu vou lá no shopping. Aí, gente, as lojas estavam todas fechadas, olha. Também tudo com luzinhas acesas ainda, como vocês podem reparar. E as lojas estavam se preparando pra abrir. E eu tinha marcado de tomar um café com uma amiga aí. Só que era um pouquinho mais tarde, então eu tava fazendo uma horinha, né? Fiquei olhando as vitrines, filmei algumas pra vocês. Olha só, gente, eu achei tão lindo esses Papai Noéis decorando essa loja. Eles parecem muito do Polo Norte, né? Olha, blusinha e tudo. Aí, eu filmei essa loja, gente, dessa perfumaria, que é a mais famosa daqui. Olha aqueles perfumes da Chanel, né? Que é o Chanel 5 mais famoso, só que tava sem preço. Não deu pra mostrar pra vocês. Aí, essas maquiagens aí, ó, tinha preço, a base, 37 euros, né? Tinha outras coisas ali de 35, 41. Tinha até esse kit de sombra, gente, ó, 9,94. Pra vocês verem que mesmo sendo de marca muito cara, né? Até que é um preço acessível, né, gente? Eu acho pra um salário mínimo de 1.600 euros, né? Não é um preço exorbitante. Aí, tinha esse perfume aí, que eu acho que também é famoso no Brasil, né? La Viest Belle, esse primeiro. Aí, tinha esse Si, de 60 euros, que eu não conheço também. Ali tinha do Paco Rabanne e a perfumaria tava abrindo. Aí, gente, eu mostrei a vitrine da H&M pra vocês, né? Onde eu trabalhei. Só que tava sem preço, não sei por quê. Antes, geralmente, sempre tinha os preços ali embaixo, né? Não sei se eles iam colocar ainda, mas olha, a vitrine infantil, eu achei bem fofinha essa blusa. Aí, a de adulto, a única coisa que tava com preço era essa blusa de R$29,95, que é essa blusa e bege. Essa calça de lantejoula. Gente, a H&M, eu tenho reparado que todos os anos a coleção, assim, muda um pouco, mas é o mesmo estilo, sabe? Essas cores básicas. Então, assim, depende do gosto, né? Mas, enfim, eu nem trabalho mais lá. Aí, essa vitrine, gente, é da Van Haren, tá? É uma loja de sapato que eu gosto muito aqui, porque os preços são bem populares também, tá? Aí, vocês podem acompanhar as plaquinhas de preço. Aquele primeiro que eu mostrei ali, tava falando que era couro, né? O forradinho por dentro. Essa aí, deixa eu ver. Essa também era couro, legítimo. Elas são um pouco mais caras e as sintéticas são as mais em conta, né? Mas são bem bonitos os sapatos dessa Van Haren e a qualidade não é ruim, né? Eu tenho alguns sapatos de lá. Oi, gente, eu tô aqui esperando a minha amiga pra tomar o café, né? Vou aproveitar e mostrar umas coisinhas pra vocês. Porque, como eles têm pouca mesa, né? Não sei se dá pra ver daqui, ó. Cada mesa tem um número e tem uma divisão, né? De acrílico. Pra devido à pandemia. Então, eu não posso ir lá e pegar uma mesa, porque eles têm poucas. Quem chegar primeiro, pega as mesas. Então, eu tenho que esperar a minha amiga aqui pra gente entrar, né? E aí, olha só, gente. As coisinhas de Natal aqui. Tem umas bolas diferentes da Action, gente, ó. Olha que graça isso aqui, gente. Mas vocês podem ver a diferença de preço, né? Ó, R$2,50. Uma bola, gente. Essa loja aqui é a Rema, tá? É aquela que eu mostrei o cafezinho pra vocês. Sabem o café, o leite com chocolate com cereja. Então, eu acho que eu vou pedir ele de novo. Aí eu filmo ele pra vocês, tá bom? Que vocês falaram, né? Também. Ah, Dani, me posta a receita. Por enquanto, eu não vou fazer ele em casa. Porque aí tem que comprar a barra de chocolate branco, tal. E depois eu vou querer comer a barra inteira, né? Mas é bem facinho de vocês fazerem. Vocês vão ver. Olha essas mesinhas de Ano Novo, gente. Natal. Que eles montaram. Bem linda, né? Deixa eu ver se minha amiga chegou. Ela ainda não chegou, gente. Tomara que ela chegue logo. Olha eu aqui. Pra gente conseguir mesa, né? Olha como tá bonito as cores dessa maquiagem, gente. Deixa eu ver se ela tem alguma marca. Eu acho que é a marca própria daqui. Deixa eu ver. É, eu acho que é a marca própria daqui da loja. Vamos dar uma olhadinha, assim. Pra dar uma comparação de preço, né? Deixa eu ver aqui, ó. Rímel. R$8,50. O que que é isso aqui? Batom. R$7,50. Ainda tô em dúvida. Ah, não. Não é a marca própria, gente. É isso aqui, ó. B-A-E. O nome da marca. Nunca ouvi falar, mas olha. É vegan. É esse preço. Isso aqui é o quê? Contorno. R$5,50. Ai, tá começando a tocar musiquinha de Natal, gente. Ai, que delícia. Olha que gracinha esse batom, ó. É em forma de beijo. R$3,00. Coisa linda. Até pra dar de presente, né, gente? Pessoal, minha amiga ainda não chegou. Tô um pouquinho atrasada. Enquanto isso, eu vou explicando pra vocês qual amiga é essa. É assim, gente. Eu conheci essa amiga quando eu fiz o curso obrigatório de holandês, né? Ou seja, eu ainda tava grávida da Estela, gente. Na verdade, eu engravidei durante o curso, né? Então, a gente se reencontrou essa semana aqui no shopping. Porque ela também mora aqui perto, né? E aí, a gente... Ai, vamos tomar um café. Natal, né? E pôr o papo em dia. E aí, a gente tava relembrando que já fazem 10 anos, pessoal, que nós fizemos esse curso. E aí, tô mostrando aqui, porque enquanto eu falo, vocês podem ir olhando as coisinhas, gente, ó. E aqui no cantinho tem o preço, ó. Seis, seis, seis... Ai, gente, é sempre assim. Eu tô sossegada filmando uma coisa, ó. E aí, chega alguém. Isso porque tem que dar um metro e meio de distância, né? Mas, enfim. Ai, gente, só pra atrapalhar minha filmagem. Espera um pouco, gente. Espera um pouco, gente. Vamos ver uns filhos. E hoje ela não vai poder vir. Porque, por coincidência, é aniversário do filho dela. Ai, olha só isso, gente, ó. É prata. Gente, é prata de verdade, olha. Aqui na rema. Mas é tão pequeno, gente. Olha isso aqui. Parece até infantil, né? Oito euros. É prata com zircônia. Tá falando aqui a pedrinha zircônia. Vamos ver uns maiorzinhos. É muito pequeno, né, gente? Ó, nem aparece em você, ó. Olha isso, gente. É pequeno demais, né? Ó, R$12,50. Eu acho que é só essa seção de prata. Esse aqui é... Como que fala, pessoal? Banhado a ouro, ó. Gold plate, zircônia e silver. Ah, alguns de prata e outros banhado a ouro. Olha só, gente. Pequeno demais. 20 euros. Na minha opinião, não vale a pena, gente. Porque o banho de ouro, ele também sai depois, né? E você encontra aí na internet um preço muito melhor que esse. Olha só, gente. É muito pequeno. E aqui são bijus normais, né? Olha. As bijus normais estão mais bonitas, né? Mais chamativas. Olha isso, gente. Que brilhante. Tem muitos bonitos, né? Olha esse preto. Que gracinha, gente. Oito euros. Então, essa é a história, né? Essa minha amiga. Que talvez vocês nunca ouviram falar. Porque ela era do meu curso. E faz tempo que eu não encontro ela, né? Mas a gente sempre se falava por internet, né? Facebook, essas coisas. Pessoal, aí minha amiga chegou. E ela conhecia um outro cafezinho. Que era do outro lado do shopping. E nós fomos lá. E esse enfeite, gente. Ele é novo. Aqui nesse shopping, tá? Todo ano eles usam os mesmos enfeites. Aí a gente até decora. Só que esse aí, eu nunca vi nos anos anteriores. Geralmente eram aqueles bichinhos. Aqueles bonecos de neve que vocês já viram. Aí lá no café, pessoal. Eu pedi esse café aí. Que eu achei muito bonito a apresentação. E olha essa colher que diferente, gente. Que veio. Era um café com caramelo no topo. Né? Café com leite. E pessoal, uma observação, né? Pra vocês saberem como tá aqui. E nós tivemos que apresentar o nosso Corona Passe, tá? Na entrada. Pra gente poder entrar nesse café. Todos os restaurantes, bares, lanchonetes, tá? Assim. A minha amiga, ela pediu um cappuccino, né? Aí logo chegou o nosso lanche, ó. Veio tipo uma sopinha. Uma saladinha de pepino. E o meu lanche, ele veio com queijo, frango. Umas ervinhas. E esse pão aí com sementes. E o da minha amiga, ela pediu esse que ela já conhecia. Que era com o queijo brie, brie, né? Acho que fala. E salmão. E a mesma sopinha e o mesmo pepino. Eu acabei de buscar a Estela na escola agora. Chegamos. E depois que eu tomei o café com a minha amiga, vocês acreditam que ainda deu tempo de passar. Lá na lojinha de segunda mão de Natal. Ela não conhecia ainda, né? Então eu levei ela lá pra conhecer. E vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu peguei lá. Uns achadinhos. E depois ainda deu tempo de eu dar uma passadinha no mercado. Que é lá no shopping mesmo. E fui buscar a Estela e agora chegamos em casa. Então vou mostrar pra vocês também o que eu peguei. Só que tava precisando mesmo, gente. Porque quem tá fazendo mais mercado aqui em casa, acaba sendo o Patrick, né? Como eu tô quatro dias da semana, o dia inteiro fora. Ele tá indo muito no mercado também. Então eu só peguei umas coisinhas pra eu levar pro meu trabalho amanhã, né? Pra almoçar. E o que tava pegando, acabando mesmo, tá bom? Peguei, pessoal, um franguinho pra fazer hoje à noite. Olha. Esse aqui já tava picadinho. Achei que o preço tava bom. Duzenta e setenta e cinco gramas, três e cinquenta. Então é só jogar na panela, né? Eu comprei esse feijãozinho aqui que o Patrick achou. A gente experimentou algumas vezes e eu gostei bastante. Ele parece muito, gente, o feijão feito na panela de pressão. Então a gente tá comendo... Já comemos algumas vezes aqui em casa. Eu vou ir levando assim até eu ir pro Brasil e trazer o meu feijão carioquinha, tá, gente? Porque eu confesso que não tem igual o gosto. Eu cresci comendo feijão carioquinha, né? Então o sabor é incomparável. Mas esse aqui, gente, dá pra enganar bem com feijão preto brasileiro, tá? Aí eu comprei o queijo de cabra, né? Que eu ponho no meu sanduíche pra levar pro trabalho. Eu ainda tenho salame, aí tem outras coisas. Peguei mais salada. Na verdade não era essa que eu queria pegar, gente. Eu queria pegar igual a da outra vez, sabe? Que veio com a selga. Essa daqui tem repolho. Radicho, que eu não sei, gente, como fala. Eu acho que é repolho roxo. Será que não? E cenoura. Eu ponho no meu sanduíche também pra levar pro trabalho. E peguei os meus smoothies, olha. Esse de coco, abacaxi, banana e maçã. Esse aqui de manga, maracujá, maçã e banana. Esse aqui de morango, maçã, banana e uva. E esse aqui, espinafre, kiwi, chia, né? Que acho que era o nome. Manga e maçã. Esse aqui é o mais caro de todos, gente. Ele é tipo o dobro do preço desses aqui de fruta, ó. Mas também ele contém muita vitamina. Então, eu levo bastante pro meu trabalho. Pra eu não ficar comendo lanche de lá, né, gente? Todas as vezes. Então, eu levo o smoothie, eu levo o pão com salada. E peguei também essa ameixa seca. Eu acho que é ameixa, gente. Pra homem. Porque faz tempo que eu tava procurando ameixa seca. E eu acho que é isso. Eu vou jogar no tradutor. Mas eu achei lá no Jumbo. Essas comprinhas deram uns 14 euros. Ah, e tem uma pipoquinha que a Estela já tá comendo também. Acho que deu até menos. Uns 13, 14 euros. Essas comprinhas. Agora eu vou mostrar as coisinhas de Natal. Gente, a primeira coisa que me chamou a atenção lá foi essa capa de almofada. Olha aqui que fofura, pessoal. Das minhas almofadas, ficou faltando só uma almofada com capa de Natal. Aí eu achei esta que vai ficar perfeita, gente. Olha, ela é tipo grossinha, ó. Tá vendo? Estofadinha. E olha o verso dela como é fofo de ursinho. E essa aqui, esse foi o item mais caro, gente. 1,50 por essa almofada, tá? Pra quem perdeu os outros vlogs, gente, eu filmei um vlog inteiro só nessa loja, tá? Vocês voltam nos vídeos atrás. É a loja de segunda mão, que é só de Natal. Gente, as coisas parecem novas, né? Aí achei, olha só, essa velinha nunca usada por 10 centavos, gente. E já veio com isso aqui, ó. Eu queria só a vela, né? Lembram as duas vermelhinhas que eu comprei da última vez? Pois é, elas já acabaram. Aí a gente tá acendendo todo dia à noite, né? Depois da janta. Então eu peguei essas duas aqui, 10 centavos cada. Aí eu não sei se eu vou ficar com esse porta-vela, gente. O que vocês acham? Porque, sei lá, eu não achei ele bonito, assim, sabe? E talvez eu leve ele lá na loja de usados depois, né? Pra eles revenderem mais a vela que eu queria, né? Aí peguei essa bolinha, gente. Olha que coisa fofa. Tem muitas bolas diferentes lá. E eu vou acrescentar ela num vaso que eu fiz aqui na minha mesa. Mais uma adição. E essa aqui eu vou pôr na arvorezinha pequenininha, que tem uns lugares dela. Tipo, eu enfeitei ela só na frente, sabe, gente? Nas costas ela tá bem pobre de bolinha. Porque eu não tinha. E olha isso aqui, gente. Que coisa fofa. Eu podia até ter pego mais, né? Porque mesmo assim ainda vai ficar pouco. Mas depois eu vejo. E peguei esse sininho. Olha que gracioso, gente. Esses aqui eu não sei quanto que foi. Ah, e olha só esses adesivos, gente. Vou pôr no meu caderno de estudo. Porque tudo deu 2,30, acho. 2,30 euros, 2,35. Essa vela aqui, eu sei que foi 50 centavos. Então, só aqui, ó, foi 2 euros. 2,10, 2,20. Então, tudo isso, acho que foi 20 centavos, gente. Porque eu paguei 2, menos de 2,40. Isso é certeza em tudo. Né? Esses aqui devem ter sido 10 ou 5 centavos por item. E é tudo esses precinhos, viu, gente? Olha lá, uma coisa ou outra, assim, mais bem elaborada, que é um pouquinho mais caro. Gente, eu babei nesses anjinhos. Olha que coisa mais fofa. Eu vou decorar o meu caderno de estudos. Nossa, Arts Collection. Ah, é dos Estados Unidos, gente. Essa daqui eu também amei, gente. Olha que coisa mais graciosa. Já vem no próprio... Essa é super nova, gente. Agora que eu vi, ó, tá com a etiqueta, ó. Nunca usada, né? Mas eles estão vendendo lá na loja de segunda mão. Essa almofada, eu também achei ela muito nova, pessoal. Olha, ou era de uma senhorinha, alguma coisa assim, que conservou ela super bem, né? A hora que eu tava saindo lá, gente, chegou uma senhora com uma sacola cheia pra doar. Porque lá você pode doar, né? Você doa de graça as suas coisas de Natal. Só coisas de Natal eles aceitam. E... Só que aí você compra depois, né? Mesmo que você doa, depois você tem que comprar. Não sei se eles dão algum bônus, alguma coisa assim. Não vi a mulher falando nada. Mas as coisas que você não quer mais de Natal, você pode levar lá. Então é isso, gente. Fiquei bem feliz com as minhas comprinhas. Fiquei bem feliz. Gente, antes de eu levar a Estela na escola de manhã, eu deixei roupa batendo. Eu pus só umas peças grandes, assim. Porque pra dar menos trabalho de estender. E as miudezas eu tô lavando no fim de semana, né? Que eu tenho mais tempo. Então agora eu vou estender aqui. Olá, gente. Bom dia. Hoje já é o próximo dia. Ontem eu ia mostrar pra vocês a jantinha, né? Que eu ia fazer o frango. Mas eu acabei não fazendo janta, gente. Porque vocês acreditam que nós temos vizinhos brasileiros aqui na rua agora? Eles mudaram algumas casas pra frente da nossa, pessoal. E aí ontem eles vieram aqui. Olha, a vizinha me deu esse panetone. Já que se você estiver assistindo, obrigada novamente. Um beijão. E aí nós acabamos pedindo uma pizza, gente. E nós... E eu não fiz a janta, tá? Eu deixei o franguinho pra hoje. Mas é aquela coisa que vocês conhecem mesmo, né? E o feijão eu já tinha mostrado, né? É o mesmo que eu ia fazer da latinha. Então eu só queria mostrar o panetone pra vocês. Olha só. Ela encontrou aqui mesmo, né? Olha só. Gourmet. Finest cuisine. Uma delícia, gente. Muito macio. Olha isso. Um quilo, gente. De panetone. Aí eu já comi agora no café da manhã. E agora eu vou me arrumar pra ir trabalhar. Bom, gente. Eu vim aqui finalizar esse vlog. Gente, de manhã eu saí tão rápido. E hoje trabalhei o dia inteiro também. Que chegou o nosso carro hoje, né, filha? Muito luxo. A gente deu uma voltinha, gente. Muito gostoso o carro. Ah, gente. Mais uma coisa. Antes se param em uma semana as férias aqui. Era pra Estela ter mais essa semana toda de aula. Mas eles vão fechar as escolas antes, né? Pra fazer um controle aí do vírus. Então, a partir de segunda, a Macia tá em casa. Eu não sou macia. Não? Você é áspera? Então tá, gente. Tchau. Tchau. Like, subscribe, and turn on that bell notification. Oh, yeah. Tá no sininho, né? O pessoal falando português. A bell notification. O pessoal falando português. O pessoal falando português. O pessoal falando português.